No vídeo de hoje, mostraremos como instalar o iTunes no seu computador. Com este programa, você pode conectar seu telefone celular e fone ao seu computador. Mesmo que a instalação não esteja no seu idioma, basta seguir os mesmos passos. No Google, procuramos o iTunes e insira o primeiro resultado. Você seleciona 32 bits ou 64 bits, dependendo do seu computador. Se você estiver errado, você receberá um aviso no próximo passo e você só terá que repetir a operação com a opção correta. Esperamos que ele seja baixado. Pode demorar alguns minutos. Uma vez baixado, abrimos o arquivo e clicamos em Executar. Esperamos que ele colecione as informações necessárias. Uma vez que o instalador seja aberto, clique em Próximo. Ele nos pedirá as opções de instalação que queremos. A primeira verificação é adicionar um atalho à área de trabalho. A segunda verificação é usar o iTunes como aplicativo de áudio padrão. E a terceira verificação é para o iTunes atualizar automaticamente. Selecionamos nosso idioma e clicamos em Instalar. Esperamos que ele seja instalado e nós o damos para terminar. O programa será aberto automaticamente. Se você gostou, entregue-nos um como e se inscreva no nosso canal.